Sejam todos bem-vindos ao nosso show Prepara um copo, meu coração Me abraça, eu adoro Desejo de menina Cariri do meu amor Chegamos Oi Ai que coisa linda Era pra você me amar Mas só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Adeus aquele amor Já superei, não vou mais me iludir E agora vem dizer Você me tinha nas suas mãos Eu queria desgostar de ti Sentimento acabou Adeus aquele amor Eu já superei, não vou mais me iludir E agora vem dizer Você me tinha nas suas mãos Eu sei E quando eu te amei Você só Era teu, meu coração Que não cuidou Era teu, meu coração E você não cuidou E você não cuidou E agora vem dizer Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei, você só me usou Era teu meu coração e não cuidou E quando eu te amei, você só me usou Era teu meu coração e não cuidou Vou chegar bem atribida no meu cariri Nesse festival lindo e espocrato Pra dizer que eu tô apaixonada por vocês desde já Que eu tô muito feliz de estar aqui essa noite Hoje é diferenciado Hoje meu coração tá pequenininho, tá apertadinho E hoje eu preciso muito de vocês Hoje o meu parceiro de palco, Alessandro Costa Não se sentiu muito bem E não pôde comparecer essa noite com a gente Mas eu tô aqui E vai ser eu e vocês essa noite, combinado? Tô com o Brian hoje, tô com a Jade Vai ser lindo E eu vou começar pedindo o trechinho da música nova E agora vem dizer E agora vem dizer Como eu te amei, você vai ser Que eu te amei e de um dia manco pra mim entender E quando Sejam bem-vindos ao nosso show Como um raio de sol Você brilhou pra mim Como um dia depois De uma noite sempre Te amara assim Faz barulho, cariri! Te amara assim É como um raio de sol Que reflete em mim Como folha nova Que nasceu no jardim Por uma longa escada Eu te procurei Eu não te deixo por nada Valeu a pena te esperar Tudo que eu passei Olha aí, olha aí! Eu já não quero Nem lembrar Você brilhou pra mim Como um dia depois De uma noite sempre É como um raio de sol E tudo iluminou Você me deu o calor Me ensinou Te amara assim Te amara assim Não é como vir a chá Um foguete pro céu Como ver a luz Numa bola de papel Pobre de quem não sabe Que amar é tão bom Que eu não te deixo por nada Valeu a pena te esperar E tudo que eu passei Ou não Eu já não quero Nem lembrar Como um raio de sol Você brilhou pra mim Como um dia depois De uma noite sempre É como um raio de sol Tudo iluminou Você me deu o calor Me ensinou Já de praia Assim Quero tudo Quero tudo com você Quero tudo com você Quero tudo com você Pra encarar o que vier Yeah Como um raio de sol Como um raio de sol Você brilhou pra mim Como um dia depois De uma noite sempre Como um raio de sol Tudo iluminou Você me deu o calor Me ensinou Te amara assim Te amara assim Estão prontos? Prepara o coração Esse é o Brian Somos nós Rodrigo Somos nós E eu já não consigo mais sorrir Só penso em você E no quanto a gente Era feliz A gente o quê? Era Brian Por favor Canta pra gente Vai E bora Meu amor Nunca te esqueci Eu vivo Pensando em nós Mesmo longe Jamais deixei Te ouvir Te ouvir Sua voz Espera meu coração Louco pra te encontrar E me jogarei Teus braços Me perder nos seus Encanos Meu amor Meu amor Te amarão Baby Só penso em ti Só penso em você E no quanto a gente era feliz A gente o quê? Era feliz Meu amor Meu amor Nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Eu vivo Pensando em nós Em nós Em nós Em nós Mesmo longe Jamais deixei De ouvir Sua voz Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogarei Teus braços Me perder nos seus Encanos Meu amor Meu amor Brian Hoje A gente tá no cariri Que tem meu coração E eu não posso deixar de dançar Dança comigo essa noite É meu brother agora, Brian Isso É meu brother agora É meu coração Louco 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 Me perder, me perder nos seus encantos Era meu coração louco pra te encontrar E me jogarei em teus braços Me perder nos seus encantos Meu amor Me perder Ai, bebê! Oh! Minha história de amor com você, amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer paixão assim ninguém viu Não quis existir Uma sintomia perfeita sem medo de amar Complicidade no ar E aí? Que lindo! Não! Não tem explicação! Não! Que lindo! 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 Coruja Teclas, Brian, Jade, somos nós A mais romântica do Brasil há 20 anos Quem sabe vai dizer assim Mas não, mas não, mas não Ao perceber que o que? Que eu gosto de você Mando sinais pra você Talvez me notar Mando sinais pra você Talvez me notar Eu mando sinais pra você Talvez me notar Mando sinais pra você Talvez me notar Oh, tem alguém feliz aqui hoje? Que coisa linda, obrigada pelo carinho Agora que meu coração tá mais calmo com vocês Obrigada pelo carinho, pela presença de cada um essa noite Tem gente apaixonada aqui hoje? Tem gente solteira aqui hoje? Tem desejeiro aqui hoje? Ai que delícia, meu Deus, esse festival da Espocrata tá lindo demais Quero mandar um beijo especial hoje, a minha mãe tá aqui, viu gente? É, a minha mãe, ela tá terrível, dona Mel Cruz Ela tá maravilhosa Ó, eu quero começar dizendo o seguinte Eu ouvi dizer, não sei, tá? Mas eu ouvi falar Que foi aqui que pediram Os baús da desejo Sério? Eu pensei em não fazer hoje Fazer uma coisa nova, diferente Não? Uma coisa assim Diferenciada, não? É baú da desejo? É claro que tem os baús da desejo hoje Trouxemos os dois baús pra vocês Vou começar pelo segundo e vou começar dizendo Prepara o copo e o coração Porque começa agora uma viagem nos 20 anos de história dessa banda aqui E eu vou logo de cara contando pra vocês Em 2008, bem novinha Inocente Eu gravei essa canção E ganhei o coração de muitos de vocês aqui pra mim Quer ver? Coruja Teclas é com você Esse é o baú da mais romântica do Brasil Eu não consigo evitar Quando ele diz que quer Não arrepiou Uma vontade de estar Sempre com você Pra dizer Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Eu já deixei Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por vocês Deixa eu te amar Depois Te amar A vida inteira Por mais que eu tente Não te esquecer O seu amor Eu quero pra mim Pois meu amor É sem fim Deixa eu te amar E contigo ficar Eu já deixei Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por vocês Deixa eu te amar Depois Te amar Te amar Te amar Meu perdoe se eu errei Se eu te feri Te magoei É que eu me deixei É que eu me deixei levar Por ilusões Por sensações O caminho que eu segui Não tinha emoção Não tinha o seu amor E foi aí E foi aí que eu me perdi Sem ter a quem amar Sem ter você pra mim E eu juro que não Eu não vou mais errar Me aceite outra vez E eu juro que não Eu não vou mais viver Se não for por você Uma lágrima caiu No travesseiro E eu senti De repente Um vazio Levantei E pagorei Em frente à porta Era vocês De repente Quase não acreditei Quem sabe vai dizer assim Nem eu Nem eu Você muda Olha sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui E eu Só você, só você Entre amor, entre amor Eu encontrei estrelas no céu Fui ver o mar, o que? Entre amor, entre amor Tudo que eu mais queria Era de volta o seu amor O seu amor e o que? E você voltou Volta amor, que eu continuo Eu continuo amando você Só você Amando vocês Não adianta nem dizer Pra eu tentar te esquecer Porque você já está em tudo Eu vou fingir que tudo Não passou de uma desatenção E que você ainda me ama Como eu te amarei E até o fim de tudo Ao seu lado eu sempre estarei Eu quero ouvir só vocês 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 Porque acreditei que me amava Me aceita Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Ontem tive um outro amor Foi no passado, acabou Que passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Sei que temos muitas coisas pra falar Me orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Pra vocês Como eu fui te perder Não consigo entender Ficou triste o meu olhar Já nem tento mais te encontrar Noite especial Foi que eu te encontrei Me encantei com você Me chamando para te amar Quem sabe vai dizer assim Eu te amei E agora eu não consigo Ficar Sem pensar em você Juli Juli O seu amor Ficou Pra sempre Em meu viver E não sai nunca mais Eu não sei viver Sem você Eu quero Eu quero Eu quero Te amar Se amar você É loucura É loucura demais Sou assim Louco Por seu amor Se amar você É viver de sonhar Sou assim Sou assim Mais que um sonhado Sou assim Ando por aí Só pensando em vocês Pois sei que o nosso amor Diz aí Diz aí Que lindo É maior Que o pão que é infinito É maior Que o mar Pra se navegar Te amar é um sonho pra viver Sem nada pra dizer É só imaginar O amor que você dá pra mim É um grande amor sem fim Não dá pra... Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Eu sinto falta dos teus olhos em mim De como me beijava E é como se não houvesse o nascer do som É não sentir o ar Mas eu nunca te disse o que era pra dizer É que eu me segurei, agora diz Eu sinto falta de você Acredite, ainda te quero Depois de tudo que passamos Sinto falta de você É de baixo de chuva Coruja, papas Olha pros céus Pra não ter medo de chorar Viver a vida Sem lembrar do que passou Mas por favor Não volte atrás É triste Seria bom Até um toque de ilusão Mas eu já sei Você também Chegou ao fim O nosso tempo já passou É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais É triste, eu sei É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Já não curarei Já não curarei tua solidão Quando longe anoitecer Não estarei para ouvir Suas histórias loucas, não Pois você tem medo de sentir Pois você é alérgico a sonhar E perdemos a dor Pois você é alérgico ao amor Eu sei Alguma coisa que eu sei Que só existe em você Eu quero a verdade de mim Que é você E que me faz viver Eu, eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade, me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Lindo, eu amo você, só sei te querer Yaraty Tudo que eu quero, tô te esperando Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Quem gostou faz barulho que a gente gosta Ai, que lindo, meu Deus! Que coisa maravilhosa! Obrigada pelo carinho Esse é o nosso Baú 2 Tá chovendo real, né? Deixa eu vir mais pra cá Esse é o nosso Baú 2 Disponível em todas as plataformas digitais Pra gente curtir, compartilhar Mandar pra todo mundo que a gente ama Que é desejo de menina Esse é o Baú 2 da mais romântica do Brasil E já que a gente tá falando de plataforma digital Eu vou convidar o meu Brau Detalhes Pra me acompanhar nessa canção Que já passa dos 80 milhões de views É desejo de menina Yaraty E João Gomes Na palma da mão Tchau, tchau, tchau Que lindo! Quero ver você com esses olhos Ai, meu Deus! Falo bem baixinho Eu não aguento Passando a mão no teu cabelo Esqueço que a hora passa em vento O modo de ficar por muito tempo Segura em tua mão e me contento Fazendo isso durar por toda a vida Eu vou... O quê? O quê? Eu vou... Ficar com você, amor Se me disser que amanhã é tarde Te falo mil razões que me invadem Preciso de você o mundo inteiro E agora você já sabe Da um jeito eu vou Esperar você, amor Pode ser o tempo que for Eu tenho a eternidade aqui comigo Eu vou... Pode ser o tempo que for Eu tenho a eternidade aqui comigo Que que é isso? Vocês arrasam demais! Obrigada! Quer saber? Sem muito papo Eu vou dizer o seguinte Brian, você me acompanha nessa? Agora! Lázaro, eu quero ouvir mais Brian aqui no palco Por gentileza É isso! Quer saber? Diga sim pra mim! Simbora! O solinho mais apaixonado do Brasil Desejo de menina! Somos nós, meu amor! Eu pensei em encontrar algumas flores Só pra tocar seu coração Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Esportar a cana comigo, vai! Alessandro Costa! Tamo junto! O quê? Diga sim pra mim Casa e sim comigo na igreja no papel Vestindo branco como o queno O de mel Diga sim! Diga sim pra mim Sim! Eu prometo sempre ser o seu abrigo Na dor O sofrimento é dividido Eu lhe juro Sempre é o nosso encontro Na alegria Felicidade vem em todo E eu contei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida Todo o meu amor Não tem como uma Esse é o Brian, meu Deus Corujatecas De mim Em uma só voz Só vocês? Assim Então E diga o quê? Diga sim pra mim Casa e sim comigo na igreja no papel Vestindo branco como o queno O de mel Diga o quê? Então Casa e sim comigo na noite O de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Casa e sim comigo na igreja no papel Vestindo branco como o queno O de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Quem gostou faz barulho aé Faz barulho pro meu lindo Ai, meu Deus Esse meu Brian Tá demais Ó Vou pegar vocês de surpresa E ela também Hoje No Festival Espocrato Nesse palco lindo Nesse lugar maravilhoso Eu quero convidar a minha rainha A minha diva Pra cantar comigo Mãe Canta comigo hoje Vem Vem essa noite comigo Deixa eu apresentar pra vocês A minha rainha Desfilando Ela é ousada Essa é a minha mãe Mel Cruz Vem pra cá meu amor Oi gente Prazer Maravilhosa Hoje eu já andei a tarde inteira aqui Viu Yara Já passei hoje pelo prato Cariri todinha aqui Já passei lindo demais Gostou? Maravilhoso Demais Tá pensando em morar aqui já? Não, e eu já peguei assim, né Altas coisas Tanta coisa boa Tanta coisa bonita E eu querendo levar tudo Meu Deus louca Aí quem foi que eu puxei Querendo levar tudo Eu quero mais voz aqui no palco Pra mim Bota pra mim Lázaro Ela aqui no palco Vem pra cá meu amor Vamos puxar essa canção? Vamos Eu quero dizer pra vocês Junto pra vocês A minha carreira começou Por conta dessa mulher Aos 12 anos Eu comecei a cantar com ela Ao lado dela E com ela Eu aprendi tudo o que eu sei E hoje eu tô aqui com vocês E agora com vocês Assim E com certeza é tudo culpa do amor Meninos Eu não me perdi Você foi quando te encontrei O que? O que? Me faz sorrir E respirar Eu só Te vejo Por isso aceito Aceito Esse amor que me faz feliz Se às vezes me faz chorar Mal demora Passa Quando me abraça E me pede pra ficar Digo não pra minha razão Digo sim pro meu coração Tudo me agrada E você e nada Vai mudar o que eu sinto Diz pra mim filha Eu não Não sendo Não sendo Me vejo Assim Longe de você Meu mundo Pede a luz e a cor O fato do amor Digo sim pro meu coração Digo não pra minha razão Porque eu quero tanto, tanto Você perde E na nada vai mudar O que eu sinto por você Nunca vai passar Te amar me faz tão feliz Precisa dar Eu não vi você dizer Que me ama e nunca vai me esquecer Jamais Em uma só voz O cara vai cantar com a gente Esse amor O que? O que? Digo Digo sim Você e nada Você e nada Esse amor Que me faz feliz Se às vezes me faz chorar Não demora, passa Quando me abraça E me pede pra ficar Digo não Digo sim pro meu coração Quando me agrada Quando me agrada E você e nada Vai mudar O que eu sinto Oh yeah Obrigada meus amores Obrigada Quem gostou faz barulho que eu gosto Vocês são ótimos Que coisa linda Que coisa linda Eu vou quebrar os protocolos agora E vou contar pra vocês Do que que ela gosta Viu? A vibe dela é essa daqui Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Eu vou ali e já volto Viu? Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te ver Então canta comigo assim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me trevo Esse é Thales Milani Faço tudo, falo coisas que eu não sou Mas Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Canta comigo e diz lá em cima E nessa Vou negando Desfaçando Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Cradozinho Vem comigo Diz que é verdade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Obrigada 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 Vocês são maravilhosos Obrigada Obrigada Meninos Dá-me Faz barulho Espagando Te amo, hein Obrigada Leva esse pra mim Ai meu Deus Meu coração não aguenta Alguém aqui já sofreu por amor? Calma, calma Já foi traído por alguém? Enganado por alguém? Eu quero essa foto depois E o Caio Vou atrás de você Onde você estiver Literalmente aqui Alguém aqui já levou um chifre? Eu também já levei E botei também Mas o que essa pessoa não esperava Essa pessoa que me machucou O que ela não esperava Era que eu fosse achar alguém Muito melhor do que ele, hein? E essa música que eu vou cantar agora Virou o hit oficial Do meu ex Vamos aprender pra ser do seu ex também? Bora Vai me ver passar Com um novo amor Vai querer voltar Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Tudo que se faz Quem concorda faz barulho Vai Vai Que dessa vez eu não vou mais chorar Vai Vai Que dessa vez eu não vou mais sofrer Eu Cansei de correr Eu lavei minhas mãos O amor que eu plantei Só colhi ilusão Eu só sinto por você Que vai Que vai Que vai me perder Já me perdeu Vai me ver passar Com um novo amor Vai Vai querer voltar Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Tudo que se faz Essa é minha banda linda Desejo de mim Somos nós Que vai Que dessa vez eu não vou mais sofrer Eu Levei a rasteira Mas sei levantar De tanto apanhar Aprendi A bater E eu Só sinto por você Que vai Me perder Já perdeu Vai me ver Passar Com um novo amor Vai querer Voltar Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Porque aqui se paga Todo que se faz Porque aqui se paga Todo que se faz Vai querer voltar Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Porque aqui se paga Tudo que se faz Faz barulho Ceará Tem mais uma Coruja Teclas O erro foi seu Não esqueci Quando você Valeu demais Eu cansei de tentar Mesmo assim você não quis Você que planejou Por que que não tá feliz Enquanto você se enganou Você se enganou Pensou que até Foi tarde demais Me cumpriu Me cumpriu Só me dá trabalho Foi seu Porque foi me deixar Não pude fazer nada Só chorar Ouvi Quando você falou Valeu demais Que pena Acabou Eu cansei de tentar Mesmo assim Mesmo assim você não quis Você que planejou Por que que não tá feliz Enquanto você se enganou Pensou que até já não gostava Depois que enxergou Foi tarde demais Eu não te quero mais Me curei Tô bem Juli Meu aperto de mãos é seu Agora um aperto de mãos Machucou demais Já foi meu Esse meu coração Não vou mais me iludir com você Não vou mais Vou me iludir com você Eu cansei de tentar Mesmo assim não quis Você que planejou Quem sabe Carta pra mim Enquanto eu Enquanto eu Chorava Você se enganou Beijou que até Nem gostava Aí depois Tarde demais Eu não te quero mais Foi tarde demais Eu não te quero mais Me curei, tô bem Tô bem, passou Me curei, tô bem Passou Já dizia a sábia Marília Mendonça O amor é uma escolha, não é necessidade Eu gosto de você, mas eu não preciso de você Que fiquem esses ensinamentos pra nós, né? Vou ficar te devendo, vou te amando, hein? Sim Eu só sei esse pedaço que diz Vou te amando Entendeu? Agora, nesse momento, eu só me lembro disso Nesse momento, agora E agora, Bruna Alain Você tem que entender o seguinte Não posso cantar, vou te amando Porque tá na hora do baú de milhões Tudo bem? Fico te devendo essa É hora do baú de milhões? Com mais de 60 milhões de views Esse é o baú mais amado Assistido e respeitado do Brasil Meu cariri Meu grande amor Tá na hora de abrir O baú da desejo Esse é o baú Da mais romântica do Brasil É com vocês É com vocês É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero correr de ciúmes Quero correr de ciúmes Me sentir apaixonado Rabiscando guardanapos Caprichando nas palavras Pra quê? Pra dizer que eu te amo Eu te amo E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na voltura de um retrato Foi Deus quem mandou O quê? Meu anjo azul Perfuma meu jardim É por a magia No seu Enrique Pá, querido Faz delirar No seu jeito de amar Tem mel Mel No seu beijo tem Mel Mel Seu desejo tem Mel 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 Meu amor É É lógico que é Pois ainda Eu te quero e vou te amar E para sempre Te amarei Te amarei E para sempre Te amarei E para sempre Jane, perdi você de vez Só que eu não sei O que fazer Jane, tentei encontrar alguém Com amor Igual ao seu Jane, o seu amor se foi De mim Oh, Jane, eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer E eu vou estar em tudo que Você for fazer Mesmo com outro amor Vai pensar Vai pensar Em mim E aí A melhor versão é na voz de vocês De testemunha ao nosso cobertor Eu tô apaixonada por vocês Minha cama está tão fria Sem coisa linda Baby Meu corpo já não sabe Eu quero ouvir Que bom Vocês pediram, nós voltamos Meu camarote lindo, um beijo Joga no chão Vou sair te ver 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 Sem graça Como um dia sem sol E eu vou sair te ver Vou sair te ver De amor De amor Eu sei Não acabou Você que sem querer Maguei você Mas quem chorou fui eu Por não escutar O meu coração Não vou te imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e pude O que? Mas hoje 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 É o seu E o meu amor Eu te perdi Porque eu te amo Olha pra pessoa que você ama e diz Que declaração Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Yara, Yara, Yara Olhe pra mim, seja capaz de falar sobre nós dois Se me quer pra sempre ou é só momento E é o quê? É tão intenso quando ama Mas é só sair da cama E me tratas como um simples passatempo Eu te amo, mas assim não dá Pra mim não dá Fico desesperada, desesperada O tempo que parece não passar Eu em frente a dever Esquecer Amor esperando por você Amor esperando por você Feitos um pro outro É assim eu e você A gente combina Até no jeito de ser E eu fico nas nuvens Basta você me olhar, João Não fico um dia sem te amar Eu também Muito preso a você Muito preso a você Você conseguiu fazer O que ninguém tem Mas o que eu sou Meu amor O meu mundo Te entreguei em todo o porquê Eu te amo Tudo tanto Te amar é meu maior prazer Me sinto O sonho O sonho O sonho O sonho O sonho Os planos O sonho O sonho O sonho Diz que não O sonho O sonho O sonho Preciso ter você aqui comigo Antes que não vai mais Amor, meu coração vai ser só seu Pra sempre Antes que não vai mais Não que só pode ver Te quero te amar e faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero te amar e faz tão bem Amor, meu coração vai ser só seu Aqui comigo Antes que não vai mais Põe ao seu quarto Em sua cama Eu me dei Precente Seu cheiro nos Eu só queria Abrigo em teu Vamos cantar Assim Mas me Desculpe, amor Me desculpe, amor Amando a Tinoco Feliz aniversário, amor Por me Por me sentir assim Quando eu chego Nós Ok 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 Vamos Superar Nosso amor Nosso amor Vai ser pra sempre Pra sempre Nunca acaba Desejo Fiquei assim Eu nem Eu nem conseguia pensar Obrigada Obrigada E mais Poder sentir Aquela sensação Eu nem conseguia Eu nem conseguia Quem é desejeiro faz barulho Coisa linda Festival Espocrata Obrigada pelo carinho Por ter ficado, cantado, curtido Beijado na boca Que bom que a gente fez E faz parte da vida de vocês Nesses 20 anos de história Da mais romântica do Brasil Obrigada por essa noite Vocês terem feito esse show comigo Eu me senti muito bem acompanhada Vocês são demais Obrigada pelo carinho de vocês E quem gosta dá desejo Dá tchau, dá tchau, dá tchau Ai que coisa linda Obrigada Tchau, tchau, tchau Meus amigos que ch... Meus amigos que ch...